A minha versão é NVI, nós vamos ler, você pode acompanhar, Tiago capítulo 1, versículo 1, versículo 4, diz assim Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa Afim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma Amém Tem uma frase do autor e do pastor Ronaldo Lidório Ele escreve no livro Liderança e Integridade Algo muito interessante, diz assim Somos treinados para agir bem, mas não para reagir bem O líder, porém, é medido por suas reações Se as ações demonstram planejamento, as reações demonstram valores Eu vou repetir essa última parte Se as ações demonstram planejamento, as reações demonstram valores E a gente pode mudar essa partezinha de líderes Para eu e você Nós somos medidos não muito daquilo que a gente planeja fazer Mas daquilo de como a gente reage a situações que acontecem conosco Muitas vezes boas ou ruins Exatamente assim que nós somos medidos pela sociedade Ou pelo grupo e comunidade onde estamos E aí, quando a gente olha para essa frase De pastor Ronaldo Lidório A nossa pergunta não deve ser Como reagir bem a momentos difíceis Mas como podemos reunir valores para reagir bem Em momentos de dificuldade Como que a gente pode fazer Para que a gente reúna ou coloque dentro de nós Ou que a gente aprenda a ter valores Para que a gente, nesses momentos ruins Podemos reagir de acordo com aquilo que nós fomos ensinados De acordo com aquilo que nós temos Como se fosse um chip instalado dentro de nós E aí, a gente morou por esse motivo E nesses últimos dias A Suelen, minha esposa, recebeu algumas ligações E a gente estava até preocupado Pessoas que estão tendo seus contratos Suspensos por muitas empresas Pessoas que têm tido Seus comércios com portas fechadas A gente olha pela nossa cidade seropédica E a gente vê comércios que tinham acabado de abrir Que a gente sabe que, às vezes, loja alugada Tiveram que entregar Tiveram que fechar Porque não conseguem manter uma loja fechada pagando aluguel A gente sabe qual é a dificuldade É claro que existe E é como a gente chorou também A questão da saúde é uma questão extrema É a questão mais importante Do que qualquer economia Do que qualquer dinheiro Mas a gente sabe também Que há uma dificuldade No momento em que o pai de família vai, muitas vezes Ao mercado comprar Para a sua família Aquela compra que fazia há um mês atrás Já não se faz mais Aquela compra Aquilo que se investia Já não se investe mais Como reagir No momento Nesse momento E aí a gente Nesses últimos dias Eu Pedindo a Deus Que desse uma palavra Que respondesse Não só os meus anseios Mas os anseios Dessas pessoas Que não fossem as minhas palavras Mas que fossem as palavras de Deus mesmo E aí eu me lembrei Desse texto Que a gente leu E A gente passou por ele Alguma das nossas lições De escola dominical Na nossa igreja Eu lembro que no último mês Em que a igreja ainda estava aberta A gente passou por alguma A lição Com esse texto E eu me lembro muito bem Dessas palavras E me veio Logo essas palavras A de Tiago Do capítulo 1 Do versículo 1 Do versículo 4 E aí O contexto De tudo isso O que Envolve tudo isso Tem um pouco a ver também Com os nossos dias E aí a gente vê No versículo 1 Por exemplo A pergunta que a gente faz Quem são essas 12 tribos As 12 tribos Por exemplo É uma forma De maquiar Aquele povo Que foi disperso Lá em Atos Capítulo 8 Se a gente pegar O capítulo 7 De Atos Existe A perseguição De Estevão Logo no início Do capítulo 8 Existe A A fuga Amigos Em Jerusalém Capítulo 7 A gente A gente precisa Pensar Também Em quem Pode E quer Comprar Outras coisas A gente vai No mercado A gente comprava E enchia Talvez Quem pudesse Encher o carrinho Mas Hoje a gente tem A gente tem que pensar E aquela pessoa Que também quer Comprar E pode faltar Esse produto No mercado A prateleira Há um redirecionamento Da perspectiva A gente precisa A gente precisa Ter outro Pensamento Outra Outra visão E é isso Que a gente Precisa ter Nesse tempo E aí Eu queria Falar com vocês O que isso Traz pra nós O que isso Mostra Pros nossos Dias Hoje Eu queria Falar com vocês Logo no versículo 2 De Tiago Ele vai falar Meus irmãos Considerem motivos De grande alegria O fato De passarem Por diversas provações E aí Eu queria Falar com vocês Que a nossa alegria Não está Na provação Em si Como é isso Quando a gente Olha pra esse texto Porque a gente Acabou de ler E a gente A primeira lida A primeira coisa Que vem à nossa mente É que a gente Precisa se alegrar Na provação E não é isso Que Tiago Está dizendo O que Tiago Está dizendo É que a gente Precisa se alegrar No fato De passar Pela provação Porque o fato De passar Pela provação A provação Não é a alegria Em si Mas o que ela Produz em nós O que a provação Pode produzir Na minha E na sua vida O que momentos Difíceis Podem produzir Na minha E na sua vida Na sua perspectiva No seu modo De olhar o mundo E aí A gente Começa a perceber Que quem olha Esse texto E analisa Que a gente Precisa se alegrar Na provação Que a gente Precisa passar Com sorriso No rosto Mas com lágrimas Nos olhos Tem a tendência De se fechar Tem a tendência De se enclausurar Porque Vira autossuficiente A ideia É que Eu não preciso De outras pessoas Porque eu estou Passando pela provação Sorrindo E essa ideia É bem equivocada Porque Tira A possibilidade De a gente Compartilhar Aquilo que está Doendo Dentro de nós Uma das maiores Dificuldades Do aconselhamento Não é o fato Não é só muito o fato Da falta De empatia De quem Está ouvindo Mas também É muitas vezes Fechado O coração fechado A boca fechada E aquela frase Está tudo bem Está sempre tudo bem Da pessoa Que está sofrendo E passando Passando pela tribulação Nesse momento Da tribulação É necessário Que a gente Se abra Com os outros Que a gente Fale uns com os outros A gente tem Um exemplo Grande agora A gente está passando Por exemplo Muito claro A gente precisa Se abrir Para a nossa família A gente precisa Se abrir Hoje Para as nossas Redes sociais A gente pode Se abrir Uns com os outros Existe sempre Aquela pessoa Que você pode Se abrir E você pode Falar Olha Está doendo Nisso Nisso Olha Meu emprego Aconteceu Nisso Olha Minha saúde Aconteceu Essa E essa Coisa Meu parente Está doente Meu parente Teve o contrato Foi demitido Enfim É necessário Que nesse momento A gente se abra Para que não haja Nenhuma reação interna Dentro de nós Para que não haja Nenhuma reação Na ansiedade Dentro de nós Nas nossas emoções Outro ensinamento Que a gente pode Aprender Olhando para esse trecho É o fato Que nós Não podemos Passar despercebidos Pela aprovação É muito perigoso A gente passar Despercebido Pela aprovação Porque a aprovação Tem sempre algo A nos ensinar Tem sempre algo A nos moldar É necessário Que a gente olhe Para essa aprovação E para tudo Para essa aprovação E para tudo Que está acontecendo Não só Nessa pandemia Mas existem pessoas Que já estão passando Pela aprovação Já antes disso Então é necessário Que a gente passe Pela aprovação Em oração Claro Com a leitura Da palavra Que são dispensáveis Em bons e maus momentos Mas é necessário Que a gente também Tenha uma reflexão Dos nossos dias Tenha uma reflexão Daquilo que a gente Precisa aprender A viver A partir daquilo Que a gente foi Daquilo que a gente Foi Começado A A passar É necessário Que a gente Olhe Para esses dias E aprenda E começa a refletir Como a gente Precisa ser melhor Do que aquilo Que a gente entrou Como que a gente Passou Como que a gente Vivia antes De tudo isso E como a gente Vai viver Depois disso tudo A partir disso tudo É necessário Que essa reflexão Faça bem Para a gente Faça bem Para a gente Ser pessoas melhores Ser discípulos melhores Ser discípulos Mais próximos Do Senhor Jesus É muito perigoso Passar desapercebido Pela aprovação A gente corre Um sério risco De não ser transformado Pela aprovação De não ser Moldado Pela aprovação E a aprovação Não tem o caráter De nos Desensibilizar Olha De nos deixar Insensíveis O caráter Da aprovação Não é deixar A gente Insensível É deixar A gente Moldado A partir De algo A partir Daquilo Que Deus Quer A partir Da vontade De Deus E é nessa Perspectiva Que eu quero Falar com vocês De uma outra Parte do versículo Versículo Dois ainda Mas a parte B Que diz o seguinte Pois vocês sabem Que a prova Da sua fé Por os perseveramentos Desculpa Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato de passarem Por diversas Provações E aí Na caminhada Cristã Nós temos Que ter O interesse De Ser moldado Por Deus De buscar Cada vez mais Ser parecidos Com o nosso mestre Mas é necessário Também Que a gente Tenha Em mente Que é desejo De Deus Também Moldar O nosso caráter Por isso A gente precisa Levar em conta O que a palavra Provação Vai dizer A palavra Provações E no grego Vai trazer Para a gente Algo muito Interessante Essa palavra Provação Feirasmos Vem da palavra Testar Provar Ela é muito Usada Naquele Naquele No ofício Do ourives Quando passar Pelo fogo O fato de passar Pelo fogo É exatamente isso Que essa palavra Está dizendo aqui O que que Tiago O que que o autor Está querendo dizer Para a gente Está querendo dizer Para nós Que primeiro A aprovação Não é Para 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 negação Nossa Para nos Anular Para nos Parar A aprovação Ela é Para nos Moldar E aí Ela vem Para forjar Ela tem o intuito De forjar O nosso caráter Ela tem o intuito De nos forjar A partir De quem Está forjando Que é o próprio Deus Isso me lembra Uma história Que eu ouvi No meu estágio Ano passado Com o pastor Anderson Lá na IAC de Mangueira E analisando Exatamente Esse mesmo texto Ele disse Uma história Mais ou menos Assim Que existia O Urives O mestre Que estava Ensinando Ao Alguém Ao aluno Ali E ali Como um bom aluno Ele sempre pergunta Né E aí ele fazia Algumas perguntas Para ele Quando ele percebeu Que o seu mestre Estava passando A prata No fogo Ele perguntou Por que você precisa Passar a prata No fogo Ele vai responder O seguinte Porque o fogo Faz o trabalho De limpar a sujeira Da prata E aí mais uma pergunta Ele observou Que o seu mestre Estava sentado Em frente à fornalha E perguntou Por que você precisa Se sentar Se sentar Perto da fornalha Em frente à fornalha E o mestre Vai dizer Porque eu tenho Que cuidar De perto Para que a prata Não passe do ponto E aí Ele mais uma Uma vez Ele vai fazer A terceira E última pergunta Ele faz o seguinte Olha Quando você sabe Que a prata Está no ponto certo Quando o mestre Vai responder Quando eu termino E observo Se a minha imagem É refletida na prata Se estiver pronta Se ela estiver refletida Ela está pronta Se não Eu recomeço o processo Essa história Aplicada A esse texto Vai mostrar Para nós Que Deus Deus é esse Ourives Deus é esse Mestre Que está Forjando a prata Ele cuida De nós Está perto De nós Para que isso Não passe do ponto Nenhuma provação E nenhuma Nada que vem A nossa vida É forte O suficiente Para nos parar Deus nos dá A exata medida Para que a gente Possa aprender E passar por tudo isso Outra coisa também É que ele vem Para nos forjar A forjar Em que molde A forjar A que padrão No padrão Do próprio Deus Porque A nossa vida Tem que refletir A imagem de Cristo A imagem de Cristo Refletida em nossa vida É o ponto certo Para que estamos forjados É o fato Que Paulo vai dizer Que a gente vai ser Moldado a cada dia Até estarmos Na estatura de varão perfeito Naquele grande dia A partir daí Nós estamos passando Como o Tiago vai dizer Por diversas provações São diversas São médias São breves São longas São densas São vários tipos De provações E aí A nossa alegria está Não no fato Da provação Estar doendo Mas no fato Da provação Produzir em nós Um caráter Segundo de Cristo Então A gente precisa entender No meio de tudo isso No meio de qualquer provação Que é primeiro A gente não está sozinho O mestre está perto de nós Mesmo passando pelo fogo Segundo O que a gente precisa entender É que Essa provação Não é vazia Ela não vem Do nada E vai pro nada Ela tem o intuito De nos ensinar A ser discípulos melhores A ser forjado Segundo a imagem De Cristo Segundo Seu próprio caráter Essa É o maior Propósito da provação É nos forjar E não nos parar Muita gente Esconde O fato De passar por provação Porque liga A consequência De pecado Tiago também vai dizer Sobre tentação Mas aqui a provação Diferente da tentação Ela vem Para nos forjar Ela vem Para nos Colocar No padrão E na imagem Segundo Jesus Nos ensina A viver Como essa imagem Segundo ele mesmo Não existe padrão melhor Não existe Imagem melhor Do que refletir A imagem do próprio Cristo E aí A gente Olhando Para o versículo 3 A gente pode perceber O seguinte Pois vocês sabem Que a prova da sua fé Produz Perseverança E aí A perseverança Na Bíblia No segundo testamento Ela tem dois modos De se enxergar Tem a perseverança Ou a paciência Com pessoas E tem a paciência Com situações Como é que Está falando Aqui no Tiago Está falando Com paciência Com situações O que que Tiago está dizendo aqui Que a produção Disso tudo O que O resultado Disso tudo O resultado De passarmos Por diversas provações A alegria Está no fato De que agora A gente começa A criar Uma paciência Uma perseverança Paciência Triunfadora Em momentos De situações Em situações Difíceis É isso É isso que a gente Precisa entender O que a produção O que O resultado Disso tudo Não está no fato De que a gente Vai ser livre Ou próspero Nada disso O resultado Disso tudo É ter a prosperidade No caráter Como fosse Como o caráter De Cristo A prosperidade Está não financeira Não no bolso A prosperidade Está Em agora Ter a perspectiva E a visão De Cristo Uma lente Olhar o mundo Com a lente De Cristo Ter a mente De Cristo E a provação Ela vem Por mais difícil Que ela possa ser Por mais complicada E quase impossível De aguentar De doer Que a gente Vai passar Sabe Gemendo Mas O resultado Disso tudo Ela é um caráter Forjado Segundo o de Cristo E aí você pode Estar se perguntando Mas você não sabe Que provação É essa que eu estou passando Essa está muito pesada Para passar Mais uma vez Nenhuma provação E digo provação Nenhuma provação É pesada Tão pesada Ao ponto Da gente desistir Do ponto Da gente Não conseguir passar Porque Deus Sabe exatamente O momento E o ponto certo Daquilo que a gente Necessita E daquilo que a gente Aguenta É preciso olhar Para esse texto Por exemplo Aplicando aos nossos dias E olhar Para isso tudo E se perguntar Qual é o resultado Do final Disso tudo Quando acabar A quarentena Quando acabar Se Deus quiser Essa pandemia Quando cessar Isso tudo Quando a gente Voltar A nossa vida Normal Qual é a análise Que nós vamos fazer Disso tudo E qual é a nossa vida A partir disso tudo Qual é Qual Qual resultado Essa provação Deu Na nossa vida Mais uma vez Eu 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 Falo É difícil É complicado É perigoso demais Passarmos por tudo isso Desapercebidos Mas é necessário É necessário Passar por oração Passar na leitura Mas também passar por reflexão Nisso tudo Refletindo aquilo que nós somos Refletindo aquilo que nós éramos E aquilo que nós seremos A partir dessa provação A partir desse caráter Moldado Sendo moldado Talvez você Possa estar passando Por uma provação Não dessa pandemia Mas já Anterior a essa Talvez essa pandemia Você nem tenha Sentido O efeito dela Negativo Talvez isso Está passando Tranquilo Para você Mas talvez Seja um problema Familiar Talvez seja um problema Profissional Talvez seja algo Muito maior Que tudo isso Na visão Porque não tem Nenhuma aprovação Maior Que da que a outra Toda aprovação Para aquela pessoa Que está passando Pela aprovação É muito grande Mas talvez Você esteja passando Por isso Há muito tempo Então Eu quero Falar com você O seguinte Deus não abandona Não nos abandona Na aprovação Deus não nos deixa E vira as costas Ele está conosco Ele nos dá força Para passarmos por ela Talvez seja Uma frase Que vocês estejam ouvindo Há muito tempo Mas Ele não nos abandona Exatamente para isso Porque ele quer Moldar o nosso caráter Ele quer forjar O nosso caráter E no meio disso tudo No meio de várias notícias Que possam ser ruins No meio de Uma incerteza do futuro Como nós cantamos aqui A forte mão do Senhor Guarda os nossos dias A forte mão do Senhor Ela nos protege E nos Livra Ou blinda De situações Ou de ansiedades Que possam Invadir a nossa mente Eu quero clamar a você Eu quero falar com você Eu quero logo no final Orar com você Pela sua mente Pelo que tem sido Perigoso Na sua mente Pelo que tem acontecido Dentro de nós Da sua vida Então Eu quero Encerrar orando com você Orando Não sobre A sua vida Ou sobre a sua prática De vida Mas sobre aquilo Que você está passando Dentro de você mesmo A sua mente Talvez Você já esteja bem Talvez o seu sorriso Esteja contagiante No meio das pessoas Mas quando você chega em casa A provação tem efeitos Dentro da sua mente Dentro de si mesmo Que é o qual você Não consegue dormir O qual você não consegue Viver Sem lembrar disso tudo Então eu quero orar por você Eu quero orar E quero que você Entenda isso Quero que você entenda Que a provação Ela não tem o caráter De nos parar Ela tem o caráter De nos provar De nos testar E de nos moldar A partir Do caráter de Cristo O pastor Hernandes Dias Lopes Tem uma frase Muito interessante Sobre esse livro Sobre esse trecho também Que é o seguinte Deus é como se fosse O escutor Nós como se fôssemos A pedra E a provação É como se fosse A ferramenta Que Deus usa Para forjar Para nos forjar Então meu querido Entenda uma coisa Deus está nos forjando Deus está trabalhando Em nós Para que tudo isso Não passe despercebido Vamos orar Deus nós te agradecemos E clamamos Ó Pai Que o Senhor Possa Estar conosco Nesses dias Para que a gente Não passe despercebido Para que Nada disso Passe Longe de nós Tira toda a insensibilidade Ó Pai Com relação a isso Sabemos ó Pai Que entretenimento É muito bom Mas Queremos ó Pai Passar Ligados ó Pai Naquilo que o Senhor Está fazendo E transformando Nossas vidas Muda o nosso caráter Senhor Deus Muda Senhor Deus A nossa vida Queremos ó Pai Ser transformados E ter a mente Transformada Senhor Deus Por aquilo que nós Estamos passando agora Não queremos parar No meio do caminho Não queremos abandonar O barco Queremos ó Deus Em nome do Senhor Jesus Passar por isso tudo Mas debaixo Pai Das suas mãos Pai Daquelas que nos guardam Daquelas que nos livram Em nome do Senhor Jesus Esse É o nosso clamor Essa é a nossa oração Deus em nome de Jesus Amém